A essência e o âmago deste Executivo Master e Marketing Digital é preparar as pessoas e as empresas para desafiarem o ecossistema digital. Isto é o que nos propomos fazer através de três diferenciadores. Primeiro, os projetos práticos que nos acompanham. Segundo, uma equipa pluridisciplinar de docentes com componentes práticas e teóricas que nos permitem avançar e criar valor a cada um dos alunos. E, por fim, a Universidade Europeia, que tem uma competência tanto teórica quanto prática, que vai levar os seus conhecimentos a cada um desses alunos. Ou seja, eles vão ser acompanhados desde um projeto prático, do início até ao final e à sua concretização. Este ponto também é essencial no terceiro ponto, que é a capacidade de os alunos que quiserem progredir na sua carreira académica, terem o acesso ao mestrado em Marketing Digital. Por isso, todo o Executivo Master permite, primeiro, o ano do mestrado de Marketing Digital e, depois, o avanço para a sua evolução, que vai ser importante nos dias de hoje, em termos académicos, mas também em termos práticos. É isso que queremos criar, através da missão da Universidade Europeia, criar profissionais de futuro, englobando, tornando-o integrado ao conhecimento prático e ao conhecimento académico.